Meu próprio pai me botou pra fora de dentro de casa, sendo que eu passava necessidade lá, porque ele trancava a geladeira, ele trancava a geladeira, naquele tempo eu tinha que botar uma fechadura assim, ele trancava a geladeira pra sair. Assim, é muito complicado pra mim hoje vir falar sobre isso, que eu cheguei até me emocionando sobre isso, porque ninguém viu que eu passei com ele, entendeu? Então é muito fácil chegar agora e dizer que eu não ajudo meu pai, sendo que meu pai nunca me ajudou em nada. Eu nunca tive apoio familiar meu nenhum, todos os meus apoios familiares, esqueça. Minha irmã me criou, mas eu trabalhava, tinha uma obrigação lá dentro de casa, eu com 12 anos, eu já saía com uma caixa de geladinho aqui nas costas, com 100 geladinhos, todos os dias que ela me colocava pra ir trabalhar. Porque eu estudava de manhã, ia pro trabalho uma hora e tinha que botar 100 geladinhos, porque se eu botasse com geladinho ela me batia, como me batia direto. Então eu fui muito escravizado pela minha própria família, não tive apoio nenhum deles. E particularmente, não é uma coisa que eu fui auxiliada a falar aqui, mas família... Você deve...